O que você faz por você no dia a dia? Algumas coisas podem parecer apenas detalhe, mas juntos os detalhes fazem as histórias. Se perceber alguma alteração nas mamas, procure um médico. O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura do câncer de mama. Maceió tem amor próprio. Aqui sua saúde é prioridade. Maceió Rosa, Prefeitura de Maceió. Cuidar bem de Maceió é cuidar bem de você.